Oh, por que que preto não gosta de branco? Ah, não sei, é racista! Só pode ser! Preto não gosta de branco e depois diz que os brancos não gostam dos pretos. Ah, e vai ser racista assim lá nos quintos dos corogodó? Gente, hein! Preto não gosta de branco. Não sei por quê. Porque branco é branco e preto é preto. Sei lá, não dá pra entender. O fato é que tem muito preto que não gosta de branco e tem muito branco que não gosta de branco. Mas será o Benedito ou o primo dele no sangue da gente? E aqui, ó, corre tudo igual. O sangue é vermelho. Não é preto não, maluco. Fica preto de vez em quando. Mas não é preto. Então, racismo? Nem pensar. E nem jeito nenhum. Branco é branco. Preto é preto. E todo mundo é igual. Todos filhos de um Deus só. Aquilo ali em cima. Ah! Eu não sei que cor que Deus é. Não sei se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo, se ele é vermelho, se ele é cor de rosa, se ele é isso, se ele é aquilo. Vai saber. O fato é que não tem muito racismo no meio dos negros. E os negros não gostam de branco. E tem branco que não gosta de negros. Dá licença, se enxerga. Vai pra PTP, porque lá tem. Tudo igual. Lá no cemitério, tem branco, tem preto, tem azul, tem amarelo, japonês, tem coreano e tem todos lá. Então, deixe de bober, otário. Branco também é filho de Deus. Preto também é filho de Deus e vai assim pelo mundo afora. O fato é que racismo aqui não, jararaca. Aqui não, belelé. Todos nós somos iguais. Olha aí eu, por exemplo, que lindeza. Ui, mãe do céu, morena da América Latina. Meu pai era preto. Minha mãe, minha mãe é uma italianona, branquela, linda, maravilhosa. E eu? Eu sou isso, mistura disso, com aquilo. E nem tô nem aí. Se inscreva no canal, aperta o sininho e deixa de babaquice, babaca. Somos iguais, meu irmão. e se inscreva no canal e se inscreve E aí eu tô e não e é